Antes de começar o vídeo, eu quero lembrar, né, alguns desavisados E lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, robacachorro1337, tá tendo sorteio de 3 skins, né 3 skins novas daquela última caixa que foi lançada, Prisma Case Basicamente, esse sorteio terá 3 vencedores, né O primeiro sorteado vai ganhar uma M44 Imperador O segundo sorteado, uma AWP Ateris E o terceiro, uma OMP Monrise Então, mano, cola aí no meu Instagram Pra participar é muito simples, você tem que me seguir Seguir também o Instagram da Black Store São eles que estão disponibilizando, né, essas skins pra mim Vocês precisam dar like no post, né, porque esse sorteio está no meu feed Então, é a última publicação minha, você vai lá, abre o post, dá um like E marca dois amigos nos comentários O resultado do sorteio sai em... daqui mais ou menos 25 dias Então, mano, não perca tempo, corra agora Tá no comentário fixado aí o link do sorteio Como eu disse, são 3 skins para 3 vencedores diferentes Ou seja, a sua chance de ganhar é 3 vezes maior Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Black Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Black Store, o link da loja está na descrição Segue a calda do cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link tá na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece Eu me chamo Rian E seguinte pessoal Hoje é mais um vídeo Que dog react, mano Então eu estarei reagindo hoje a uns videozinhos aqui Desse cara aqui, ó O Basildoom HD, mano Não faço ideia de onde seja esse cara Fato é Eu já vi diversos vídeos desse mano E deixa eu pegar um aleatório aqui Pra vocês verem do que eu tô falando, mano Olha aqui esse gol esquisito Esse daqui me parece uma galil Como que o cara faz isso? Não sei Mas os vídeos do cara É basicamente ele bunando Com essas armas inexistentes do CSGO E também fazendo algumas kills absurdas E mano, eu sempre me perguntei Como que o cara faz isso? Eu pensei que na verdade Ele jogava um comp normal E aí depois Ele gravava a demo E na edição Ele colocava essas skins Ou algo do tipo Só que não No dia 29 de março Menos de uma semana atrás Ele postou esse vídeo aqui, ó Esses mods deixam o CSGO 100% 1000% na real 1000% melhor E aí ele diz Que os mods deixam o CSGO melhor E que infelizmente Se você utiliza Mas basicamente ele diz Que se você tentar Baixar e utilizar Algum tipo de mod A Valve vai e te bane Ou seja Tudo isso aqui é mod Ele realmente joga o CSGO assim E aí eu acredito que Esse banho em roubo Também não seja legítimo Eu pelo menos acredito nisso Fato é Ele tá usando o hack É algo que altera o jogo Então pra Valve é hack E o jogo é da Valve Então se a Valve disse Tá falado Já era mano É hack Só que eu não posso negar Que os vídeos São extremamente legais Relaxantes É foda, cara É foda Então vamos reagir aqui A dois videozinhos Desse maluco Na verdade Os dois últimos Que ele postou Esse primeiro vídeo Esses modos deixam O CSGO 1000% melhor Então mano Vocês vão ter uma ideia Do que eu tô falando Vai, vamos começar aqui What the fuck Mano Isso é uma K Ó, realmente É muito legal isso aqui Eu gostaria De jogar o CS assim Gostaria de verdade Não posso Enfim Vamos lá Essa K Que eu nunca vi Parece ser uma K De lá mano Um outro jogo Nada a ver Essa M9 Que é uma M9 Que não existe Mas seria muito top Se eles assistissem Essa skin no CSGO Vamos continuar aqui Assistindo Esse Bunny Um tanto quanto suspeito É Que arma é essa? Teco? Pareceu uma Teco Eu não faço ideia Do que seja isso Deve ser uma Teco Deve ser uma Teco Tap Boa É Se ele não é hack Se ele não utiliza Nenhum tipo de auxílio Como a Inbot Uau A Inlock Ele realmente joga muito bem Mas Eu acho que ele sim Utiliza alguns auxílios Além Desse Desse negócio Que altera As skins do jogo E tudo mais Algumas animações Mas fica muito mais safe Jogar né Fora que a edição É bem lisa Esse vídeo aqui Deve estar a 120 FPS Não sei Tá louco USP Mano Que USP Zica Cara Ou a Valve Poderia lançar né Uma USP Com essa mira em cima Mano Muito Zica Ele joga pra caramba Ou então ele é cheatado Agora é Glock Colocar o spray Que isso Famas É famas Pelo som eu percebi Que é famas Ele carregou a famas Pegou a casinha Ah ó Uma coisa que vocês aí Não repararam Ó A AK no chão aqui ó É uma AK normal Então Sei lá É um mod Que só na mão dele Que as skins ficam dessa forma né Vamos lá Continuar assistindo aqui O vídeo do Basil Basil Doom né Sei lá Vamos lá Carmeça Nossa que arma é essa Alpe Consigo ver a arma ali na Na parte direita Superior da tela Errou no scope Errou também esse tirinho Tentou varar Onde é impossível varar Tentou outro no scope Tá pinando Tá pinando Tá pinando Acertou agora esse tiro Cagou Sabe que tem jungle E tem ali próximo da caverna Faltar um aí mano Eita Preula É Enfim Não tô aqui pra jogar Se ele é hack ou não Ele utiliza esse tipo de mod Que né Isso A não ser que ele seja Sendo irônico Ele mesmo confirmou já Mas enfim Vamos continuar aqui assistindo Mano Que arma é essa? Parece uma arma antiga Véi Wtf É deagle? É Zeus? Wtf Mano Olha Zeus Que legal Mas tem tudo menos uma Zeus Isso é deagle É isso é deagle Opa Essa aqui foi Tá Deixa quieto Topper Doze Não Foi alp Ó a vertigone aí Bane Ah mano Esse bunny Esse bunny não é legit Pode ser que ele não utilize o all Nem bot Nem unlock Mas o bunny dele É suspeito Eu pelo menos acho Que isso P250 Que merda é essa mano O som é um pouco diferente também Ah mano Para de pinar Irmão Boa Deve ter ligado Provavelmente É 5k de alp mesmo Aí ele É Ó E depender de ele estar cheatado ou não Não tô aqui pra jogar isso Eu realmente não sei E depender de ele utilizar mods E Bunny Hope É errado né Porque ele Atrapalha né O jogo dos outros Mas O vídeo é muito gostoso de assistir O vídeo é extremamente relaxante Eu ficaria de boa assim Uma hora só assistindo os vídeos desse cara Sem parar De verdade É muito da hora mesmo É minha opinião Vamos lá Ele foi mudando Esse bunny de costa amigo Esse bunny de costa é inexistente Agora nós vamos assistir esse outro vídeo aqui né Quando os mods de CSGO São melhores que o CS Vanilla E realmente assim É que é mais legal Mas é mais bonito E é relaxante Isso aqui é da hora Tenho que admitir Antes de começar a assistir esse vídeo Eu quero lembrar Que todos os vídeos aqui do canal Que ultrapassam 10 mil likes Em até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glockman Rising Então é o seguinte Você aí que está vendo esse vídeo Já se inscreva Ative o sininho Porque são requisitos Para participar desse sorteio E comente aí O que você acha desse cara Você acha que ele está fazendo errado Que ele não deve fazer Ou que ele está só para se divertir Enfim Eu quero que você opine Sobre o Basildoom HD Acho que é assim que funciona O nome dele né Basildoom É Então comenta aí O que você acha do Basildoom Daqui 24 horas Caso esse vídeo seja com mais de 20 20 não 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório Comentário fixado Vai levar uma linha Agora sem muita relação Vamos começar aqui a assistir Esse segundo vídeo Ó Essa Alp eu vi No vídeo passado Essa Alp eu vi no vídeo Que eu assisti antes desse Pegou o Plant Ó Mas ele está jogando com prata Mano O que está acontecendo Ele está jogando com prata Não é possível É o que parece Ao meu ver Vamos ver Ah tá Se ele varar Se ele varar Aí eu já vou falar Que ele é hack Brincadeira Vamos continuar vendo O que o maluco vai fazer Na faca Ah na faca não Pegou E a faca dele é vanila Ele realmente Isso daqui é o mano Isso daqui é tipo Um skin change De 2050 O cara vive Ah mano 20 anos na sua frente Mas enfim Vamos lá Essa K é muito Zica Mano Eu já ia falar Aquela palavra aqui Não é muito legal Mas a K é zica E pinou Pinada Você pina Ele pina Teps Meu Deus do céu Que é outra Mirei já agora Mano do céu Que é outra também Oh Murilo Arte Analisa isso daqui Para mim Eu quero saber Se ele é hack E aimbot Além de dar esse Mod aqui Mas o vídeo do cara É gostoso Eu tenho que admitir Inferninho agora Vamos ver o que ele Apronta Inferno Vai banando Não tem como falar Que esse banho Aqui é legítimo Não vem falar Para mim Que esse banho É legítimo Porque Você está mentindo Você está mentindo Mas vamos lá Quer outra? Quer outra? Eu acho Que ele é Embotezinho Também Embote Enlock Sei lá Eu acho Alpzona Do futuro Deveu um cara ali Olha o time dele ali Que mano Deu nem para ver Ele puxando a mira Wtf Foi que eu estou Entendendo nada É da hora O cara é complicado Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Da série Dog React Se inscreva Ative o sininho E lembrando Que aqui no canal Cachorro1337 Eu posto vídeos Todos os dias Às de nove horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Por conta própria Nesse horário Para não preenhar nenhum vídeo Porque não é sempre Que o YouTube Manda os vídeos Para a galera Então mano Passe aqui todos os dias Mais ou menos Às vezes eu atraso Às vezes eu posto A 20, 21 Mas vídeo todo dia tem Isso é garantido E é isso aí rapaziada Eu, Rian Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro1337 Falou! Tchau!